Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o consórcio Banrisul Veículo. O Banrisul oferece múltiplas opções, prazos e parcelas flexíveis. Então você, quando é contemplado, você pode escolher seu carro. E aí você pode escolher um carro ou um outro tipo de veículo, zero quilômetro ou um seminovo com até sete anos de uso. Então você tem a liberdade de comprar diversos tipos de veículo. Pode comprar caminhão, ônibus, motocicleta, máquinas e muito mais. Então na prática você vai fazer parte de um grupo, esse grupo tem o mesmo objetivo que é adquirir um veículo, adquirir esse bem. Então as pessoas desse grupo vão fazer pagamento de parcelas mensais e com o valor desse pagamento vai ser formado um fundo. O Banco Banrisul vai usar esse fundo pra poder contemplar mensalmente algumas pessoas que fazem parte do consórcio. Então mensalmente tem um sorteio através das assembleias e aí a pessoa sorteada que pode até oferecer um lance pra poder agilizar o processo e ter a sua carta de crédito mais rápido vai receber aquele valor e com aquele valor em mãos você tem a liberdade pra escolher o veículo. Então você com a carta de crédito escolheu seu veículo o vendedor vai receber à vista. Então como é que você faz pra você contratar, verificar as taxas, tudo direitinho? Então eu vou deixar abaixo do vídeo que vocês estão assistindo, pessoal, essa página aqui, tem mais informações abaixo, vocês podem ler mas aqui basicamente você vai clicar em simule agora você vai ser redirecionada, aqui você escolhe o produto então se você quiser um automóvel você clica nessa opção se você quiser fazer parte de um consórcio de motos você clica nessa opção eu vou clicar aqui na opção automóvel aqui agora você escolhe o valor da parcela pra que o banco consiga mostrar pra vocês grupos de informação de acordo com esse valor, de acordo com as suas condições eu vou puxar aqui, vamos supor que eu queira uma parcela de até mil reais até 1.195 você ajusta aí de acordo com sua necessidade clica em simular o banco vai buscar aqui todos os grupos que tem possibilidade de você entrar pronto, aqui agora você vai ver produtos que estão disponíveis o valor do crédito, o valor da parcela tá aqui, o prazo pra pagamento se você clicar nesse mais ao lado você vai ver aqui a situação do grupo tá a informação quando é que vai ter a próxima assembleia tudo direitinho a quantidade de cotas, tá de vagas disponíveis e aqui tem como você solicitar uma proposta observe que tem outras opções abaixo você pode clicar, ó eles oferecem infinidade de grupos que estão em andamento que você pode fazer parte aí o valor vai aumentando 30 mil, 33 mil, enfim 35 mil, você vai escolher de acordo com o seu perfil vou voltar aqui se você escolheu um grupo tem interesse clique em solicitar proposta você vai ser direcionado e que agora você preenche os dados lembrando que você pode entrar em contato direto com a agência Banrisul, tá e aí o atendimento é de segunda a sexta-feira das oito e meia até cinco e meia da tarde mas você preenche aqui tudo direitinho escolhe o tipo de consórcio preenche seu nome, e-mail, telefone clique em enviar pode colocar mensagem também e eles vão entrar em contato com você então é isso aí espero ter ajudado quem queria saber como funciona o consórcio Banrisul se ajudei não se esquece me ajuda também se inscreve no canal tchau tchau tchau